Em uma tabela preto esmaecido, lê-se, acima à esquerda, P-N-E-E, é o nome da nossa disciplina. Metodologia de ensino da linguagem teatral e das artes visuais para alunos com necessidades educacionais especiais. Abaixa em um círculo uma mulher loura sorrindo, professora Mônica Gaspar. Em quatro colunas losangulares, veste 16 rostos em preto e branco. São os rostos dos 16 alunos que compõem a nossa disciplina. Abaixo, à direita, 31ª Mostra Dulcina. Em um quadrado branco, no interior, há uma pessoa com cabelos pretos e óculos de lentes azuis e vermelhas. Embaixo, 2020. Nome da obra, Olhar e Sorrir. Autor, Ricardo Chiarato. Técnica, arte digital. Fotografia, Juliana Boechat. Modelo, Kelly Barros. Possui paralisia cerebral e é dançante do grupo PES. Descrição da obra. Vê-se um quadrado salpicado de cores rosa e branco. O rosto da modelo, Kelly Barros, feliz e sorrindo. O rosto está com a cor branca e os cabelos com cores salpicadas em preto, vermelho, laranja e bordô. Em função da técnica utilizada pelo autor da obra, Ricardo Chiarato. Audiodescrição, Bruna Vidal. Nome da obra, Brisa. Autor, Ricardo Chiarato. Técnica, arte digital. Fotografia, Juliana Boechat. Modelo, Gabriela Arganharaz. Possui síndrome de Dandy Walker e é dançante do grupo PES. Descrição da obra. Vê-se um quadro salpicado de cores azul e branco. A modelo Gabriela Arganharaz. Sentada com a cabeça inclinada para cima. Ela tem um rosto jovem, com cabelos curtos e lisos. A expressão é calma e confiante. Audiodescrição, Bruna Vidal. Nome da obra, Amor. Autor, Ricardo Chiarato. Técnica, arte digital. Fotografia, Gustavo Bustamante. Modelo, Gustavo Bustamante. Possui deficiência auditiva e trabalha no TJ, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Descrição da obra. Vê-se um quadrado dividido em quatro quadrantes, com o fundo salpicado em preto e amarelo. No quadrante superior esquerdo, com a predominância da cor azul, vê-se, em primeiro plano, uma mão fechada com o polegar levantado, simbolizando a letra A em libras. No segundo quadrante superior direito, vê-se uma mão com os três dedos para baixo, a mão de cor rosa, simbolizando a letra M em libras. No quadrante inferior esquerdo, vê-se uma mão fechada entre indicador e polegar, com a cor predominante em laranja, simbolizando a letra O em libras. O quarto quadrante inferior direito, vê-se dois dedos cruzados para cima, com a cor verde, simbolizando a letra R em libras. Audiodescrição, Bruna Vidal. E aí